Oi gente, bom dia! Passando pra tranquilizar um pouco vocês. Já tô um pouco melhor hoje. Ontem foi difícil, ontem eu fiquei arriada, sabe? Fiquei um pouco febril, com muita dor de cabeça, de cabeça forte, eu levei o Miguel no dentista, era uma e pouca da tarde. E aí a gente esperou mais ou menos uma hora e meia pelo atendimento, que a restauração dele, a restauração de criança é aquela mais sensível, sabe? Que não leva aquela luzinha azul, então ela não fica firme. A boca da criança, como ela é muito úmida, o que que acontece? Essa restauração não tem uma durabilidade grande, ele precisou fazer duas restaurações, né? Vocês acompanharam aí. E aí gente, comecei a me sentir mal lá, indisposta, indisposta, querendo vir pra casa. Eu vim pra casa, desmarquei uma reunião que eu tinha e deitei pra descansar, sabe? Aí fiquei me sentindo bem mal, com meu corpo bem fadigado, sabe? Bem cansado. Aí eu cheguei, dormi um pouco aqui no sofá, coloquei esse relógio aqui pra começar a ferir, sabe? Aqui a gente tem oxímetro, tem a pressão, tem a saturação, né, do oxímetro e eu comecei também a ver a febre. Aí teve uma hora que eu fiquei, assim, bem quente, mas hoje amanheci melhor, hoje eu já medi, não tomei remédio nenhum, gente, nem pra dores de cabeça, eu sou muito ruim pra tomar remédio, eu quero ver até onde meu corpo vai, até onde meu corpo aguenta, entendeu? Sempre faço assim. Aí hoje eu já feri, a temperatura tá 36, tô sem dor de cabeça, só com essa cara aí abatida, eu sinto assim, gente, a boca quente, essa face quente, sabe? Tá sem mensagem pra mim.